Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, eu quero dizer para você, a bênção do Senhor, ela irá ao teu encontro. A bênção do Senhor estará chegando no seu endereço. A bênção do Senhor irá te encontrar. Assim como esta mensagem, assim como você está me vendo, essa oração que eu vou fazer por você hoje, eu não sei em qual momento você vai receber essa mensagem, mas eu estou entrando aqui bem cedo para falar para você. Hoje, o Senhor decidiu te escolher para você viver um tempo novo na sua vida, um tempo novo na sua história. Nós estaremos orando hoje. Ovelha querida, você que já é minha ovelha do YouTube, você que todos os dias está aqui comigo, eu tenho recebido testemunhos de pessoas de várias partes do Brasil e de outros países. E isso tem deixado o meu coração muito feliz. Hoje, mais uma vez, estaremos orando o poderoso Salmo 23. Olha o que eu vou te falar. A palavra de Deus diz que a oração vale muito na sua eficácia. A oração faz o mundo espiritual se mover. A oração faz os céus se moverem na sua direção. Você não sabe como você terá sua vida abençoada, por você estar orando. Você não sabe como o inimigo está furioso, por você estar orando. Eu recebi uma mensagem de uma das nossas ovelhas, que não é da nossa cidade, eu estou em Salvador, é da cidade de São Paulo. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo que há dois dias atrás, ela estava dentro de casa, pela manhã, ouvindo o Salmo 23 comigo. E quando eu comecei a orar, que ela entrou em oração com Deus, ela disse que os copos quebraram sozinho. Três copos, três copos se partiram e se quebraram no momento da oração. Deus é um Deus de sinais. Muitas vezes, Deus permite acontecer essas coisas para que as pessoas vejam que o mundo espiritual está se movendo, que o inimigo está furioso, que o inimigo está caindo por terra, que ele está batendo em retirada. Estamos orando hoje, vamos orar hoje o Salmo 23. Sábado também, domingo e segunda. Não deixe de orar no final de semana comigo. Amém? Estamos em preparação para a grande campanha de Daniel. Serão 21 dias de oração a partir do dia 1º. Do dia 1º de dezembro até o dia 21 de dezembro. Orando todos os dias o Salmo 91, que é o maior Salmo de luta, é o maior Salmo para quem está passando por uma batalha espiritual. É o Salmo mais poderoso da Bíblia para quebrar os ataques do inimigo. Já o Salmo 23 é um Salmo para mudança de cenário. É um Salmo que traz prosperidade, fartura e dupla honra. Primeiro estamos orando o Salmo 23 para que ainda esse ano Deus traga fartura na tua vida, prosperidade. E a partir do dia 1º, 21 dias orando o Salmo 91. Sabe para quê? Para que você ainda em 2020 tome posse da vitória. E 2021 você venha esquecer das lutas que você passou no ano de 2020. Amém? Então se prepare. Não perca nenhum dia dessas orações de novembro, Salmo 23, e muito menos dia 1º. Vai ser nas orações do dia. Vai ser muito, muito forte. Eu quero que nos comentários você escreva aí agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Eu não sei se eu te falei esse testemunho. Uma ovelha mandou para mim um testemunho que eu me emocionei. Ela estava desempregada já há uns dois anos ou mais. E ela dobrou o joelho para orar o Salmo 23 comigo. E quando ela levantou da oração, o celular que ela estava ouvindo essa oração do Salmo 23 comigo tocou. e foi uma bênção chegando, uma proposta de trabalho e a porta se abriu. Creia, o Senhor é o seu pastor. Nada vai te faltar. Bênçãos vão chegar na sua vida. Se você não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu e quer que eu venha ser profeta de Deus na sua vida, a partir de hoje, todos os dias, orando por você, entregando tudo aquilo que Deus mandar, aí embaixo tem a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Clique, ative as notificações, o sininho e a palavra todas para que você não perca mais nada quando eu entrar aqui para orar com você e por você. Amém? Antes de orar, ovelha querida, agora é uma missão para quem já é minha ovelha, para quem me acompanha. Eu estava aqui agora, logo pela manhã, antes de orar com você, eu fiz a minha oração e o Senhor falou algo no meu coração para eu te passar. Se você já é minha ovelha, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor, é para você que já é minha ovelha. Você vai, eu sei que você vai compartilhar essa oração com 23 pessoas, que é o propósito. Você tem que compartilhar com 23 pessoas, amém? Ontem uma irmã disse para mim que ela tem muitos contatos e ela compartilhou, ela disse, o bispo pediu para eu compartilhar com 23 pessoas. Eu compartilhei com quase 300 pessoas. Glória a Deus. Mas hoje, especialmente hoje, sexta-feira, além de compartilhar, eu quero que você tire um momento e você apresente esse canal para alguém que você sabe que não é inscrito. Eu quero que você escreva uma pessoa, só uma pessoa nesse canal, uma pessoa que não é inscrita. Isso chama-se evangelização, porque no momento que você escrever essa pessoa, a partir do momento que ela for escrita, todos os dias eu vou estar falando com ela e pregando, falando de Deus para ela. Você sabe que não paga nada para se inscrever, né? Então, esses dias eu escrevi uma pessoa, conversando com uma pessoa que me pediu oração, mas não me conhecia de YouTube. Eu falei, me deixa o celular que eu vou te mostrar. Eu peguei o celular dele, entrei no meu canal e falei aqui, cliquei e falei, agora você já está inscrito. Eu escrevi uma pessoa. Quero que você hoje faça isso. Deus vai acontecer na sua vida o que diz no livro de Efésios. Quando você evangelizar uma pessoa, escrever, a bênção do Todo-Poderoso virá sobre a sua vida, pois você será um evangelizador, uma evangelizadora. ainda hoje, Deus quer que você resgate alguém através desse canal. Amém? Nós vamos agora orar o poderoso Salmo 23. A minha água já está aqui, ó. A sua está aí também. Sua água tem que estar na minha frente, tá? Coloque a água aí na minha frente para quando eu orar sua água ser bendita, ser abençoada, ser consagrada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore comigo mais uma vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ore comigo a terceira e última vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade, e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Olha assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Vosso reino e seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre e você diga amém, diga graças a Deus. Ovelha querida, a sua água está consagrada e abençoada. Beba da sua água agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todas as bênçãos do Salmo 23 estão sobre a sua vida. Hoje à noite 19 horas 18 horas perdoe, vou voltar orando, mas não esqueça, sábado, domingo e segunda ainda teremos a oração do Salmo 23. Você deve compartilhar esta oração de hoje com no mínimo 23 pessoas. Agora não esqueça a sua missão, você que já é minha ovelha do YouTube. Hoje você vai fazer a obra de Deus, vai evangelizar alguém. Pelo menos uma pessoa você vai escrever nesse canal. Ligue para a pessoa, pergunte se já é inscrita, se não é, se não for, peça para se inscrever. Alguém da tua casa, vizinho, amigo, uma pessoa vai ser evangelizada e vai ser inscrita nesse canal através de você. Vamos trabalhar juntos para Deus. Você evangeliza a pessoa e eu vou pregar todos os dias para ela. Vamos resgatar essas vidas para o Senhor Jesus. Ovelha querida, que Deus e os céus te guardem e que Jeová Rafa te abençoe. Deus e os céus te abençoe. Deus e os céus